Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tu não eras médica? É verdade Uh! Bolo! Peço desculpa pelo atraso A doutora vai vê-la agora Finalmente! Logo após ter preenchido estes formulários Uh! E estes, e estes, e estes! Já está Quais são os seus sint... Quais são os seus sintomas? Sinto-me quente Tonta Enjoada Tenho manchas Oh! E agora dói-me o pulpo O que pensas que estás a fazer? Eu quero ajudar Ajudar é a minha cena A Skipper nunca quer fazer nada Estamos sem internet Por isso não há nada melhor para fazer do que irritar a Stacy Essa é a minha cena Vamos lá ver se conseguimos descobrir o que tem Só para a maca, Chelsea A maca? Eu trato disso A primeira coisa a fazer é verificar os teus sinais vitais Não ouço nada Perfeito E a seguir? Enfermeiras? Reflexos Certo Reflexos perfeitos Agora vamos descobrir o que se passa realmente contigo E outras vezes a faça uma passagem? Já vi Aham Chelsea, eu diria que estás com varicela de plástico E tem cura? Claro Preciso de 290 cc de rosa celina Já Aham Stacy, essa é a minha seringa de veterinária de cavalos Aham Skipper, essa é a minha seringa de médica de elefante Muito melhor Barbie, tenho medo Está tudo bem, Chelsea Só dói um bocadinho Ai, já me sinto melhor Obrigada, Barbie Mas o que... Ou não Não pode ser Apanhamos varicela de plástico Vou buscar a rosa celina Só dói um bocadinho Apanhamos varicela de cavalos Apanhamos varicela de cavalos Apanhamos varicela de cavalos